Em cada favela milhares de sonhos, cada favelada é um universo em crise Memei a crise, um violo de ódio, fez-se olhar de ódio, corações felizes E já pensou se eles quisessem ajudar, os fama lá de droga de plano mais que o Neymar Correndo da fome e do frio, o dos quadros é igualzinho o Vinícius Júnior Júnior não ia nem ganhar uma champa, a mão de copa a gente pinta a rua na favela Toda semana eles chegam a lavoura dela de sangue, sacaram a mana da morte, passasse o escote dela Saia da frente pra não virar suspiro, a traficante que passa vários aqui e nada muda Quando é eleição eles é pra mudar o foco, cada região eles transformam a disputa E os ossos do ofício são sempre os ossos dos nossos Mas quem era o tiro na testa fosse só de formação, se tivesse sempre o tempo daquele avião Se tivesse sempre o tempo dessa ração, eles não davam as bobas pra ver a destruição Quem deram o tiro na testa fosse só de formação